E aí pessoal, beleza? Beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal do Charada Hoje nós estamos aqui com o Iveco Highway 440 do Iezinho Quem conhece ele sabe que ele é enjoado com os caminhões Trouxe aqui o caminhão para fazer a suspensão a ar na dianteira Tem o Scania também colocando o kit de segurança Colocando o antifurto da boia de combustível Antifurto do servo da embreagem Está colocando a capa do Arda também para proteger a boia do Arda Vou mostrar aqui para vocês então o Iveco Que o pessoal está já fazendo a instalação da suspensão a ar E o Scania que já está finalizado Daqui a pouquinho eu já mostro o Iveco funcionando Beleza? Esse aqui é o Iveco Estancão polido, cinta de inox A frente está socada no chão O caminhão está no macaco Para poder encaixar o kit aqui no lugar O caminhão aqui é meio complicado de fazer Dá bastante trabalho O kit é um lugar bem apertado para colocar Ainda mais o caminhão que está baixo Os farolzão de LED Daqui a pouco quando estiver pronto eu já mostro para vocês aí Funcionando E esse aqui é o Scania Vê esses dias aqui colocou a buzina marítima Agora colocou a capa do Arla Para proteger a boia Antifurto da boia de combustível Antifurto do servo Está com a trava da grade também Agora já está totalmente protegido Esse R440 Só falta a suspensão agora A capa da bateria também Tem a capa do degrau também Quer ver? Vou pegar lá para você ver Vou pegar a capa do degrau lá em cima Por favor Do degrau de inox Esse aqui é o Highway A gente está fazendo aqui Highway A gente está fazendo aqui o kit Como eu falei É um caminhão meio chato De fazer a instalação Mas daqui a pouquinho já está pronto Eu já mostro para vocês aí funcionando Agora ficou pronto A capa da Do estribo aqui em inox Capa da bateria Esse conjuntinho aqui Tem disponível lá no site Caso você queira colocar no seu caminhão A capa do estribo Capa da bateria Vai lá no site www.charadacruque.com.br E aí Obrigado. 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 Muito bem. Muito bem. Eu acho que é muito muito obrigado. 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 Finalizado aqui o Iveco. Esse aqui é um Highway 440. Tamião chegou hoje pela manhã para fazer a aplicação do sistema de suspensão a ar. Tamião já está finalizado. Tamião está socado no chão. Tá aí pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe aí seu comentário. Deixe seu like. Compartilhe o vídeo. E já sabe. Precisou de suspensão a ar para o seu caminhão. Já sabe onde você vai levar. Ó pessoal. Finalizado aqui o Highway. Colocamos o kit de suspensão a ar. Caminhão chegou hoje pela manhã. Como o caminhão ficou bem baixo a frente. Na hora de engatar. Estava. Enroscando aqui a carreta. Aqui na quinta roda. Então agora com a suspensão a ar. Vai eliminar esse problema. O caminhão fica reto de novo. Fica melhor para engatar. Então além do caminhão agora ter mais conforto. Vai ficar mais fácil também na hora de engatar e desengatar a carreta. Está aí pessoal. Finalizado Iveco Highway. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Deixa seu like. Deixa seu comentário. Compartilhe o vídeo. Está aí finalizado mais um. E já sabe né pessoal. Precisou de suspensão a ar para o seu caminhão. Você já sabe onde você vai levar. Tchau. 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 Tchau.